Luba andante dos pobres canhotos curados, Luzinha dos bichos andantes, Luz de mortos menantes, Mal olhar, Negra imensa, Mars mortos, Trebois e raios, Cuivar de cão, Pilar de moço, Pecadora língua de má mulher, Caçada com o homem velho, Vá de reto aos centenars, Lá para as pedras cagadeiras, Luba de cadáveres ardentes, Multilados corpos, Dos milha centros peitos, De infernais burros, Barriga imútil de mulher solteira, Viar de gatos que andam a janeira, Que de porca de cabra mal parida, Com esta colher levantarei lavaredes, Deste lume que se parece com o inferno, Fugirão daqui as cruxas, Por riba de silvaredes, E por baixo de carvalheiros, Acabaram a sua veçorha de gesta, Acabaram a sua veçorha de gesta, Nesta caldeira de lume, Nesta caldeira de lume, Ficando esta mistela, Vai-se para nossas gores, Cacando esta mistela, Vai-se para nossas gores, E queremos livres de todos os males, E queremos livres de todos os males, E de todo o empurrecimento, E de todo o pensamento, Forças, Forças, Forças ao ar, Forças ao ar, Terra, Terra, Mar, Mar, E o lume, E o lume, A vós faço esta chamada, A vós faço esta chamada, Se é verdade que temos mais poder, Se é verdade que temos mais poder, Que és o mar nascentes, Que és o mar nascentes, Fazemos os espíritos ausentes, Fazemos os espíritos ausentes, Os amigos que andam fora, Os amigos que andam fora, Participem com todos desta que bar, Participem com todos desta que bar, Participem com todos desta que bar! Sentid! Sentid! Vão te levar!